E começa a zero hora deste domingo o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O objetivo é economizar energia durante os meses mais quentes do ano, quando os dias são mais longos. O horário de verão vai até o dia 16 de fevereiro. Este ano, Tocantins e Bahia não vão adotar o horário especial.